Vamos nessa! Virem à direita. Prepare-se para virar à direita. Virem à direita. Siga em frente. Tchau, tchau. 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 Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Tchau. 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 Prepare-se para virar à direita. Vire à direita 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Siga em frente A CIDADE NO BRASIL Siga em frente 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pegue a saída à esquerda. Tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vire a direita. E aí 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 Siga em frente 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 Siga em frente